E aí galera, aqui é o Álvaro do canal Team Slug, beleza? Vamos dar continuidade aqui a nossa gameplay Sniper Elite 3 Bora lá pessoal Parece que os alemães estão mudando explosivos em aquelas crates E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu.